O mercado fitness está em plena expansão. Hoje em dia os esportistas optam por roupas estilosas, confortáveis e com tecnologia para ajudar e auxiliar no momento do treino. Afinal de contas, quem é que não quer estar se sentindo um bonito com autoestima lá em cima na hora de praticar as atividades físicas? Entre as maiores demandas deste mercado está a moda fitness, ou seja, aquelas roupas criadas e projetadas para melhorar o desempenho do atleta e pessoas que treinam diariamente durante a prática de exercícios físicos. O consumidor está procurando mais cuidar da saúde, né, nessa questão de estar comprando roupa de qualidade e aqui na Estoco Fitness nós temos roupa com alta qualidade, produtos estudados com matérias-primas para cada esporte, né, questão de corrida, bicicleta, cada um tem a roupa adequada para poder estar usando. Hoje a busca por um corpo saudável também influencia diretamente no mercado de moda fitness? Isso, a questão também até para aumentar a autoestima, né, você comprando uma roupa nova com qualidade ideal, você vai aumentar a sua autoestima e questão também da saúde, né. Os grandes varejistas esportivos em todo o mundo já haviam percebido esta tendência de mercado crescente e por isso investiram pesado em tecidos que podem aliar a tecnologia e o aumento do desempenho, principalmente quando o assunto é corrida e outros esportes aeróbicos. A matéria-prima é estudada para a questão de, você não pode usar um top sem sustentação numa corrida, porque você vai causar fissura, né, problema na coluna, e a regata, o short, tudo tem que ser adequado para aquele tipo de esporte. E Silvia, aqui na Estoco tem para todos os tipos, tem roupas de alta tecnologia, como é o caso desse short para quem pratica ciclismo, não é? Isso, esse short tem uma vantagem, né, ele tem esse amortecedor aqui, que vai evitar o impacto, né, na hora que o ciclista estiver andando de bicicleta, e isso daqui já gera um conforto bem legal. Um amortecimento pélvico aí na hora das atividades. Com certeza. E além desse short aqui, que tem aí o seu diferencial, essas peças aqui, além de ser bastante elegantes, bastante bonitas, tem também todo esse design proporcional aí para melhorar a aparência do cor. É, a Autogiro que nós vendemos aqui, ela tem essa tecnologia de toda a matéria-prima ser estudada, né, para a questão do conforto do cliente, né, ela não é só uma leg, ela trabalha a circulação, ela tem compreensão, né, aqui na questão da abdominal, né, então é todo um detalhe, né. A gente percebe que ela tem um cos alto, né, de quase 10 centímetros e com uma firmeza. Por isso que ela tem essa questão da compreensão, né, porque é para poder mesmo trabalhar essa questão aqui do abdômen. Excelente para usar com cropped, com a blusinha mais folgadinha, que vai deixar o contorno abdominal no jeito. Nós falamos naquela ali, que é apropriada para um treino, para você se sentir bem com você mesma, está passando pela academia, dá aquela olhadinha no espelho e se sente, ó, meu treino está compensando. Mas também temos calças que podem ser usadas durante a atividade física, mas também pode ser usada num passeio, numa ida ao shopping, num aniversário infantil, pode ser usada em vários momentos. Isso, aqui nós trabalhamos com essa questão, além da calça básica que a gente tem, né, nós temos a calça casual, porque além de você sair da academia, você precisa ir no banco, você está bem vestida, né, você não precisa ir em casa trocar, não, estou com a roupa adequada para ir para o banco, mas nós temos a que você pode ir para o banco. Ela lembra um moletom, só que um moletom bastante estiloso, né. Mas também temos os modelos mais sensuais, né, que deixam a mulher mais empoderada. Com certeza, inclusive nós temos essa daqui, ó, que é um pretinho nada básico, né, nessa questão aqui da lateral, ó, que ela é toda nesse tule, nessa redezinha, que dá um contorno na perna, fica super legal, né. E Silvia, quais são as peças que não podem faltar no guarda-roupa feminino? Ó, as peças que não podem faltar no guarda-roupa feminino, é a questão das peças básicas, né, preto, cinza, uma regatinha básica, né, um top legal com sustentação para você poder fazer o exercício, que não vai te prejudicar a sua saúde, né, sua coluna, né, e nem da questão de fissura. Tem que ser a roupa adequada para você estar praticando esporte. Estampa floral, hoje em dia está bem colorida a questão da moda esportiva, né. Pode usar de tudo, não tem restrição. Não tem restrição, pode usar de tudo. O público masculino também tem esse interesse em estar sempre bem vestido na hora de praticar suas atividades? Mudou bastante, o público masculino, ele está se cuidando mais, igual a mulher, né, no caso também ele gosta de estar bem estiloso, né, e aqui nós também temos roupa masculina, short, para ciclismo. O homem é mais fácil? O homem é mais fácil, ele não tem muito aquela questão de estar olhando detalhes, né, a mulher já é mais detalhista, mas com certeza a mulher fica bem mais chamativa, né. E aí Tchau. Silvia, aqui estamos bem vestidas, eu posso dizer que estou bastante confortável, estou em todos os looks que eu vesti, principalmente nesse. E agora é a hora de fazer aquelas considerações finais. Então, eu queria fazer um convite ao público, ao consumidor, se você quer um look diferenciado, vem aqui na Stokofitness, a gente tem do básico ao mais espojado. Aguardamos vocês.